A viatura da polícia militar estava parada no estacionamento do motel. O estabelecimento fica em Valparaíso, na Serra. Era tarde de sábado, dia 6 de abril. Um amigo do TN viu a cena e decidiu fotografar. Ele nos enviou o registro questionando o que a viatura estava fazendo ali. O caso foi investigado e, segundo a corrigedoria, foi o proprietário do estabelecimento quem acionou a polícia. Os policiais tinham sido acionados para atender uma ocorrência no estabelecimento comercial por conta de um cliente que estava se negando a fazer o pagamento das despesas decorrentes do atendimento. E, por essa razão, a guarnição foi ao local para atender essa ocorrência. Ainda segundo a corrigedoria da PM, a atitude dos policiais ao atender a ocorrência foi correta. O erro foi não informar aos ciodes. A única fala que ocorreu nesse atendimento foi não ter dado conhecimento do seu deslocamento até o local do atendimento da ocorrência. E, por essa razão, houve ao final da apuração a responsabilização dos policiais militares.